Meu nome é João Friderico, eu na verdade trabalho, sou consultor na área de reestruturação e tornovo de empresa, na área operacional e financeira, que é a vetor gestão. Cara, o dia, putz, foi incrível, incrível ver o Thiago Lavor falar sobre novidades, e não tão novidades, mas para mim sim, é uma novidade de uma área que eu acho de uma relevância total hoje para as empresas que querem ter mercados escaláveis e sair dessa guerra do oceano vermelho. Eu acho que o que ele, na verdade, coloca de forma muito clara para a gente é esses insights que fazem com que a gente consiga ver, além das dificuldades e além do marasmo que hoje toma conta da economia do país, e não só aqui no Brasil, mas no mundo, uma estalinação e que isso compromete muitas vezes o nosso olhar e isso faz com que a gente tenha que se voltar para dentro. E nessas horas de se voltar para dentro, onde é que eu estou errando, onde é que eu estou falhando? É nessas horas que os insights do Thiago caem muito bem como uma forma de um colírio de você enxergar coisas que você não estava vendo. Para mim, o incrível desses encontros é exatamente pela diversidade e pela pluralidade que a gente encontra de cabeças, de olhares e de pensar. Eu percebi rapidamente quando o João da Necta fez o pronunciamento, fez a colocação, que eu peguei um gancho que as empresas a qual eu faço parte, que eu ajudo, sofrem em 100% dos casos, que é a mão de obra qualificada e muitas vezes com um HD não formatado, não zerado. Eles vêm com experiências já pretéritas passadas e que essas experiências fazem com que muitas vezes o processo de mudança e de aceitação do novo é comprometido. Isso é muito ruim. O legal desses eventos é que ele, puta, te dá uma injeção de ano, um monstro, absurdo, animal. E aí você sai daqui querendo pegar isso e dizer, galera, arrasta a cabeça ao meio, bota isso dentro que é o que vai fazer a diferença e vamos em frente.